Opa Ele tu sangue, a menina se envolve Yeah, vai, 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 vai senta no pote Quando toca tu se amarra, quando toca tu se amarra Se dá dois metros se trinta e as novinha vai andaqui, andaqui e até aqui vai senta no civic Eu tô aqui Senta no colo do bicho Se consertar e sentar Se consertar e sentar Se consertar e sentar Tá no perutu Senta no colo do bicho Vai sentar no colo do bicho Vaigiando talangulangua Só como é que é zoic o reto Tu cabeçou vai crescer no outro Vaigiando talangulangua Só como é que é zoic o reto Tu cabeçou vai crescer no outro Lights间 do solqué significa O baile, tu salguei, a menina se envolve Vai sentar no pós Quando toca, tu se amarra Quando toca, tu se amarra Quando toca, tu se amarra Vai sentar no pós Quando toca, tu se amarra Quando toca, tu se amarra Quando toca, tu se amarra Fecha os olhos, se senta Dois metros e trinta E as novinhas vai Vai sentar no pós Senta no colo do bicho E senta Se canta E senta Senta Vai sentar no pós Vai, 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 vai P intermediário Senta Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau